Olá! Mais um vídeo da série Marketing Digital. Hoje nós vamos falar a respeito de 4 itens para que você possa trabalhar as vendas de forma efetiva nas suas redes sociais. Se você quer saber quais são esses 4 itens, fique comigo até o final desse vídeo. Se a sua escola está presente hoje nas redes sociais, a sua empresa tem hoje uma presença digital e você vive postando nas redes sociais aqueles banners com preço, características dos seus cursos, pare com isso imediatamente. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Werenc, mas por que parar com isso imediatamente? Porque muitas das vezes você está antecipando e quando as pessoas buscam informações da sua escola, muitas das vezes nas redes sociais, onde você está presente, naquele momento talvez ela não quer saber de preços. Então é preciso trabalhar outras questões antes de você apresentar e mostrar para ela que a tua escola e o teu curso é a melhor opção que ela pode escolher. Como que nós vamos trabalhar isso? Então existe o quadrante para que você possa trabalhar as vendas e atrair mais pessoas interessadas para a sua escola através das redes sociais. O nosso cérebro, ele é dividido entre o emocional e o racional. A gente tem, nós tomamos as nossas decisões muitas das vezes pelo emocional, mas no quadrante que nós vamos ver hoje, nós trabalhamos primeiro o racional, para depois trabalhar no emocional da pessoa, para que você possa convencer ela que a tua escola está sendo a melhor escolha. Muito bem. No lado racional, nós vamos primeiro entreter a pessoa. Mas como que você pode entreter a pessoa? São aquelas postagens, o famoso viral. São postagens que você faz com que as pessoas se engajem com a tua marca, com aquilo que você está postando e não necessariamente você está colocando alguma informação de algum curso. Você pode estar trabalhando informações que fazem sentido para o teu público e que fazem com que eles gerem compartilhamento, comentários. Sabe aquelas famosas postagens que marcam amigo e assim por diante? Ou seja, você está engajando as pessoas com a sua marca sem vender. É o famoso vender sem vender. Então primeiro você precisa entreter as pessoas veiculando a sua marca, para que assim elas possam, poxa, olha a escola XYZ, olha que bacana essa postagem aqui, vou compartilhar. E assim você começa a entreter a pessoa. Quando você já tem um público entretido e engajado com a sua marca, de acordo com as postagens que você faz, aí nós precisamos educar as pessoas. Mas como assim? Eu já trabalho com educação, vou educar? Isso mesmo, vou te explicar como que funciona isso. Educar é quando você vai trabalhar, por exemplo, com infográficos. Você não trabalha com cursos de tecnologia? Então por que você não postar infográficos mostrando como os cursos, a qualificação na área de tecnologia ajudou as pessoas ao longo dos anos, desde o boom da internet, por exemplo. Então você traz informações relevantes, que faz sentido para o teu público, e aí você educa ele através de informações, para que ele possa saber, poxa, olha que bacana, como os cursos de tecnologia são importantes, e ajudou várias pessoas ao longo dos anos. E agora nós vamos trabalhar com o emocional, no lado direito do quadrante, onde nós vamos inspirar as pessoas e convencer que o teu produto, o teu curso, a tua escola é a melhor opção para ela. Aí você deve estar se perguntando, Wellington, como que eu vou inspirar as pessoas? Calma, existem várias formas que você pode inspirar as pessoas a querer fazer um curso com você. Mas eu vou deixar aqui uma dica. Por exemplo, quantas vezes você fez um workshop na sua escola? Isso mesmo. Você já não entreteu a pessoa com conteúdos que faziam sentido para ela, para que ela pudesse gerar engajamento, para que pudesse gerar engajamento dela, dos amigos dela e de outras pessoas, para daí depois você trabalhar conteúdos relevantes para educar ela sobre a importância da qualificação? Pois bem, agora você vai convidá-la através das redes sociais, das suas redes sociais, a participar de um workshop dentro da sua escola. Nesse workshop você vai poder, por exemplo, trazer palestrantes para falar sobre a importância da qualificação, eles podem contar da história deles, para que isso sirva de inspiração para as pessoas. E aí todas aquelas pessoas que estarão participando do seu workshop, elas saibam com aquele sentimento, Poxa, eu quero fazer parte dessa escola, eu quero ter uma história como aquela também. E aí você trabalha a inspiração através desse pequeno exemplo que eu dei, mas existem outras formas que você pode trabalhar também no dia a dia aí da sua escola. No último item do nosso quadrante, nós vamos convencer a pessoa de que a tua escola, o teu curso é a melhor opção para ela. Todos sabem que o método CGD, ele trabalha com um ambiente real de aprendizado, onde o aluno aprende a teoria na prática, para que ele esteja preparado para as situações reais do dia a dia. Sabe aquela coisa do aluno aprender de uma forma, e aí quando ele vai para o trabalho, para a escola, ou até mesmo em casa, e aí ele não está habituado com o ambiente real, ele tem dificuldade no aprendizado? Então, não é isso que nós queremos. Então, para que você possa mostrar isso para o teu aluno, que já passou pelas três etapas anteriores, e agora ele está na etapa do convencer, do convencimento, como que você pode trabalhar isso? Com o demonstrativo. Se você trabalha, por exemplo, com o inglês, sabe aquela aula show que o professor dá para os alunos? Então, é uma aula demonstrativa. E no nosso sistema, como muitas escolas já fazem isso, o demonstrativo é uma das opções melhores que você pode trabalhar nessa parte de convencer, que é mostrar para ele, olha, vem aqui, senta, faz o curso, tem um atendimento excelente, os teus profissionais, os teus colaboradores, dão uma atenção diferenciada para ele. Não que isso deva ser aplicado somente no primeiro dia de aula, isso deve ser contínuo, mas isso vai facilitar para que ele se convença, que ele está fazendo a melhor aquisição que ele poderia fazer, contratando um curso da sua escola. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido o quadrante. E caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe seu comentário, não deixe de seguir o nosso canal, acompanhe as nossas novidades, tudo aquilo que nós temos para compartilhar com vocês de conteúdo, que possa ajudá-los aí no dia a dia da escola, da empresa de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.